Enquanto o Eder nos conta, você tem os insociáveis que eu separei pra você, que é em preto e branco, os insociáveis na Record, né? Quando começou. É parte da piscina? Com a piscina, que era que você e o Totó e o teu negócio de Lagoa Santa? Não, eles estão na piscina, não. Não, não, não é esse da piscina. A mãe dela era preto e branco. Era preto e branco, hein? O da piscina foi quando eles estrearam, né? Quando nós estreamos na Globo, aí já era colorido. Isso, e aí vocês na piscina lendo a mão das garotas e tal? É uma brincadeira, eu não me lembro bem, mas... Olha só, vou soltar aqui. Ah, o som não tá com uma qualidade muito boa. É, porque na época também... Mas o Tendê não vai entrar com o fone e não vai ouvir também. Eu vou tirar aqui o som e vou deixar ele ouvir. Então vamos lá. Por favor, Marcilete, solta os insociáveis, que era um nome que vocês não gostavam de jeito nenhum, né? Eu odiava esse nome, até Didi odiava. É isso aí, solta. Mas foi o patrão que mandou, a gente aceitou. Eu sei que também o patrão manda os negócios pra gente. Solta aí, Marcilete. Fala baixo. Que sorte. Estavam precisando de dinheiro. Mulher. O quê? Minha mulher estava aqui. Socorro! Roubaram minha mulher! Socorro! Minha mulher, minha mulher, roubaram minha mulher agora. Eu tenho cara de só mulher, rapaz. Não, mas ela estava aqui agora, nesse exato momento. Roubaram minha mulher, desapareceu. Aqui? Aqui? Aqui não se tem enganado, rapaz. Vê lá. Vê lá como é que fala comigo? Você me conhece? Vai vir procurar sua mulher, por dentro? Eu vou procurar nessa casa. Vai procurar em outra casa. Se voltar, que vai ter medo. Olha aqui, ô! O que que há? Roubaram minha mulher nesse exato momento. Minha mulher deve estar numa dessas casas. Espera aí. O que que eu tenho a ver com isso? Roubaram? Procura. Mas eu já estou procurando de casa em casa. Roubaram minha mulher nesse exato momento. Entra aí e procura. Aqui, é o mapa da mina. Bora. Ah, bem-vindo, deixa eu ficar. Pegarim, está engajadinho. Deixa eu ficar aqui, vai, por favor. Mas fica aqui pra quê? Ele vai mostrar a coleção de chaveiro pra mim lá na garagem. Deixa eu ficar aqui. Deixa eu ficar aqui. Mas esse cara não tem nem carro, quanto mais garagem. Vambora! Vambora! Volta sem ele. Vamos ver. Os insociáveis na TV Tupi. Tenho uma saudade agora, me deu uma saudade, né? Olha isso aí, é muito legal, né? O Renato Aragão, ele não gosta de ver nada. Tem uma saudade dos meus cabelos também, que ela é cabeludo. Tem cabeludo, né? O Renato também, né? O Renato não... E Costeletão, né? E as costeletas de gancho. É porque nós estávamos fazendo um filme nessa época. O Robin Hood e os dois estavam com uma costeleta grande, né? Eu tenho uma ideia de quantos filmes? Eu falo uma coisa, viu, Marzela? Às vezes as pessoas não acreditam. Mas eu nunca me senti um dos Trapalhões, sabe? Eu me sentia mais um fã dos Trapalhões. Eu ria demais com ele, dava risada o tempo inteiro. E fora do ar, então, era muito engraçado. Tinha uma implicância também do Didi com o Moçul também, que era muito engraçado, né? Com você também. Então, coisa que eu não posso falar aqui no ar, mas era muito engraçado. Pode falar, né? Pode falar, pode falar, né? Uma vez vazou a história da cigarra e da formiga, né? É. E o Didi mandou o Moçul. Bom, vamos fazer o seguinte, eu tenho que ir pro intervalo comercial. Ah, vamos lá. A gente volta daqui a pouco com essa pessoa extraordinária, esse ícone chamado Dedé Santana. E a gente volta já com o lixão. Fica aí. Muito bem, plateia de volta com o Graféx de volta aqui. Eee! Dedé Santana. Pergunta pro Dedé. Oi. Aqui, ó. Se você não tiver vendida aquela casa lá em Santa Catarina, a gente podia passar um dia lá, assim, um cereal. Só pra despedir dela, só pra despedir. Olha, vinte e quarto? Tem muito quarto lá sobrando. Quanto? Tem muito quarto sobrando. É, mas elas são vinte e quartos? Duas churrasqueiras, tem quatro, tem coisa à vontade. Gente do céu. Eu gostaria de saber, você... Eu cansei de comer, cara, ele nunca ia na minha casa. Aí, quando ele viu o que que era a casa, né? Agora tá querendo ir, já. Agora já tá afim de ir, porque já sabe que a casa lá não é qualquer casa, né? É. Uma caceta de uma casa mitela. Tinha um cara que ia... Tinha um cara que ia olhar a casa... Porque esse empresário não... Teve essa história? Não, não é... Não é um amigo meu até, né? Tá à venda ainda? Não, tá, tá. Mas praticamente tá vendida a casa. Ah, é! Dois! Não, deixa eu só uma perguntinha aqui. É. Dois milhões mesmo? Não, é depois de fala sobre... Olha que maravilha. Depois de volta a gente fala. Deixa eu te falar uma coisa. Mas você... Ah, vamos só aqui rapidamente. Você com a sua família. Você fez a dupla com o Didi. Não preciso dizer pra você que nós todos fomos em todos os filmes. Inclusive, o meu primeiro filme foi Simba, é... O Marujo e o Trapalhão. Era só vocês dois. Era só os dois. Não, tinha mais de dez filmes só os dois. Quando vocês fizeram o Planalto dos Macacos, que foi quando o Mussum estreou, e a ideia do filme foi sua, eu também estava lá e quase perdi, porque o cinema estava lotado. É oitavo, temos aqui todos, né? Não sei se você sabe, mas os Trapalhões, até hoje, depois de quarenta anos... Olha a bilheteria, né? Oitava bilheteria do cinema nacional é nada mais, nada menos do que aquele do... Que tinha a bruxa, que você estava... Não, não. As Minas do Rei Salomão. As Minas do Rei Salomão. Oitavo, até hoje, depois de quarenta... Oitavo, cinco milhões, setecentos e setenta e seis mil e uns quebrados. É, tudo bem. Dizem aí os estudiosos de cinema, que é assim, naquela época havia muito roubo na bilheteria. Os ingressos que voltavam, não é como hoje. Sim. Hoje não há. É o sistema diferente. E eles acham que era muito mais do que isso. Eu acredito também. Mais de uns dez milhões do que isso. Porque todas as estreias, por exemplo, aqui no Cine Brasil, você deve ter ido também, no Cine Brasil. As filas, as filas eram imensas, né, pra assistir os trabalhões. Deixa eu te contar uma coisa, eu tenho, eu só tenho uma mágoa do cinema, né, e eu vou falar aqui pra você. Porque você, só uma adenda, eu prometi pra você, mas só uma adenda, já que você está falando de cinema. Pô, era grande, é o que você e o Didi gostariam muito de fazer, principalmente o Didi, era o cinema, que era, você principalmente dirigiu muitos filmes, não só dos trabalhões. Xuxa também, você dirigiu o filme da Xuxa? É, o primeiro filme da Xuxa. Aliás, o primeiro beijo na boca da Xuxa, quem deu, fui eu. E ela falou, beijo no cinema. Aí, dirigiu direitinho o filme, você vai chegar, me beijar. Olha pra você. Não, mas ela, só que eu avisei ela, falei, eu não sou galã de novela, então eu não sei dar beijo técnico. Ela foi tão lasca. Ah! E teve que repetir com o Danilo. Aí eu beijei, apesar do Renato. Eu beijei a Xuxa, o que que ela falou, tu sabe? Não, o que que ela falou? Depois que eu beijei ela, terminou a filmagem, né? Eu fui lá todo alegrão, né? Pô, dei um beijo na Xuxa e tal. Falei, e aí, Xuxa, o que você achou do beijo? Ela falou, Xuxa. Agora, apesar do Renato brincar muito com você, ah, não sei se você é muito chegado e tal. É, eu tenho muita essa brincadeira. É, você deve ter sido o mais mulherengo da vida artística. Para, 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 muito, esse reclado, esse reclado. Já fui bom nisso. Olha, ele era um rodo dos trabalhões. Pra você ter uma ideia, em 77, já na Rede Globes, não vou contar, você está na Não, para, para. Não, isso foi ao ar, pode ficar tranquilo que isso foi ao ar. Ah, o Renato Aragão falou que se tirasse uma chapa da sua cabeça, ia ter uma mulher pelada lá dentro. É, né? Você era o terror. O cara me cagou o Etapa. Você era o terror da Ana. Cara gozada. Hein? É porque os caras eram tudo muito feios. Sim. Entre os quatro feios, eu era um pouquinho melhor. Olha só. Eu também era feio, mas era melhor assim que ele. Essa história de dupla da sua vida começou com seu querido irmão Dino Santana, né? É, exatamente no circo. Maloca e bonito. Maloca e bonitão. É, bonitão. É isso aí. Meu irmão abriu mão da dupla pra me juntar com o Renato. Sim. Quando eu me juntei com o Renato, ele abriu mão. Mas nós fizemos, acho que três filmes juntos. Fizemos três filmes juntos, eu e meu irmão. Olha, Dede, pode fazer uma pergunta? Fizemos o cangaço, fizemos os desempregados, fizemos, é, teve uns três filmes que nós temos, é, três filmes que nós temos juntos. Dede, Dede, e essa relação, essa dupla que você faz com o Didi, como é que você encontra o Didi e aonde foi isso? Dentro da televisão ou do Cinto? Mas quem, quem, é, é o seguinte, eu tava no Teatro Recreio, antigamente se falava o primeiro ator cômico, era o comediante principal, né? Eu era o comediante principal numa peça do Teatro Recreio lá no Rio de Janeiro. E tinha um cara magrinho que ia sempre me assistir lá. Aí os caras diziam, Arnon Rodrigues, eu falei, o que é Arnon Rodrigues? Ele é lá da Tupi, é um dos diretores lá da Tupi e tal, mas eu não me ligava muito em televisão, porque eu tinha tido um problema com televisão e não queria saber de televisão. Aí um dia esse cara me esperou na saída e falou assim, rapaz, você tem que ir pra televisão. Falei, não, não vou, não vou. Não, faz uma experiência e tal, vai pra televisão. E aí ele me ofereceu um cachê pra fazer um quadro lá. E quando eu vi que o cachê que eu ia ganhar era quase um mês que eu ganhava no teatro. Opa! Aí eu falei, opa, peraí, eu vou lá, vou fazer esse cachê lá. Aí fiz o cachê, eu sempre tive mania de ir à feira. Até hoje ainda vou, eu gosto de ir na feira e tal. E nunca ninguém tinha me pedido autógrafo. Eu tinha já mais de dez peças como primeiro ator, como ator principal. É, Rio, São Paulo. Ator de teatro também. É, aqui mesmo, Belo Horizonte. Aí eu vou na feira, começou o pessoal a me parar pra pedir autógrafo. Eu falei, caramba, o caminho é a televisão. Foi aí que eu comecei a me ligar na televisão. E muitos anos depois eu encontrei uma moça, uma senhora já, uma garotinha da minha época, que veio com aquele primeiro autógrafo meu, quase chorei, rapaz. Que bacana. Ela falou, peguei na feira com você e tal. Mas aí o que aconteceu? Uma vez o Renato não tinha acertado muito bem na tupi. Ele não estava se acertando muito bem. Aí o Arnulfo falou, você não... Eu queria que você visse um cara trabalhar, você vai lá comigo. O Arnulfo ficou meu amigo, assim, todo dia no quarto. O Márcio, ele imita, ele faz aí, Casal Beto. Casal Beto, Jesus. É uma noite. Grande Arnulfo. Você conheceu bem, né? Foi. Então, ele é grande criador, escritor, autor. E aí ele me levou pra ver o Didi e eu vi o Didi. Ele falou, o que você acha desse rapaz? Eu falei, cara, esse cara é muito bom. Mas o pessoal não tá achando. Eu falei, ele tá fazendo coisa errada? Como fazendo coisa errada? Vocês estão botando o cara pra cantar, dançar? É o que ele não sabe. Contar piada e dançar e cantar. Ele falou, vem cá, você toparia trabalhar com ele? Eu falei, toparia. Não porque ele tá procurando um parceiro, um cara pra trabalhar junto com ele. Eu falei, ó, leva ele na minha casa. Ele levou ele no meu apartamento. E ele veio com os textos lá. E eu li aqueles textos. O primeiro encontro foi engraçado. Ele falou, como é seu nome? Eu falei, Dedé. E o seu? Ele falou, Didi. Olha. Ele já era de dia, já era de... Aí eu li aqueles textos e falei assim, rapaz, tem até isso, tem no especial da Globo. Tem isso aí. O especial sobre a vida dele. Eu falei, quem escreve isso? Ele falou, eu. Eu falei, você escreve isso? Ele falou, escrevo. Eu falei, cara, o dia que você fizer o que você escreve, você vai ser o maior comediante do Brasil. Ele falou, pô, uma piada em cima de mim. Eu falei, não, eu tô falando sério, entendeu? E é ali que eu comecei a trabalhar com ele. E encaixei no meio das coisas que ele escrevia muito bem, eu encaixei o humor do palhaço do circo. De cair no chão, escorregar, tempo de piada. Pastelão, né? Eu falava com ele, olha, o tempo aqui, espera um pouquinho mais, não dá agora. Espera aqui, faz por aqui e tal. E ele, muito corajoso, eu cheguei a falar pra ele, se atira pela janela. Ele, o quê? Eu, se atira pela janela. E ele, pá, se atirava pela janela. Ele era muito corajoso e tal. Quer dizer, você já dirigia a história desde o início. Não, não é bem. É, mas eu orientava, porque, caramba, eu sou oitava geração. Você chamava no circo, antigamente, um diretor artista? Clon, clon, né? Eu era... Ah... Não, no circo, o cara que era diretor artístico, como é que ele chamava? Não, lá, ele não chamava diretor, ele chamava ensaiador. Ensayador. É, ensaiador. Ou seja, era o ensaiador já. É, Padim, me explicava. Eu tinha feito oito números de circo, eu fiz trapézio, barra, globo na morte, tudo que se faz em circo, eu fiz armémia. Você fez oito coisas lá no circo, até seu pai falou assim, você tá fazendo o quê? É, o meu pai perguntou pro meu irmão, Quantos números você faz? Um, ele falou, legal, e você pro outro? Dois, pra minha irmã, quantos números você faz? A minha irmã falou, um, ótimo, e você, Dedé? Eu falei, oito. Ele falou, o quê? Quantos números você faz? Oito? Eu falei, oito. Ele falou, por que você não faz um só bom? É isso aí, seu pai, seu tio. Quem faz oito é oito, porcaria. Que era verdade. Você não faz, não é impossível você fazer oito números. É tipo um jogador de futebol que joga em todas as posições. A mesma coisa, quando nós chegamos com o circo, lá no Beto Carreiro, Era o terreno do lado, era do pai dele, nós amamos o terreno do pai dele. Chegamos com o cirquinho pobre, antigamente não era lona, essa lona, era algodãozinho, E chovia dentro do circo, e o dinheiro acabou. Meu pai queria mudar, não conseguia mudar. Aí eu fiz amizade com o Beto Carreiro, que era um garotão da minha idade, 17 anos. Gostava de tocar violão e tal. E eu ia com ele lá, a gente cantava. Aí comecei a tomar café, jantar. Aí já comecei a trazer os outros moleques do circo. Aí já começou todo mundo a tomar café, jantar lá, almoçar. Aí ele cedeu água, aí ele cedeu a luz pra gente, que já tinham cortado a nossa luz. Aí ele cedeu água, luz e tal. E um dia o pai dele fez uma vaquinha e chegou e falou assim, Ô, seus capos, meu pai, nós temos uma vaquinha aqui em família e tem o dinheiro que eu preciso aqui pra mudar. Meu pai falou, não, de jeito nenhum, não vou aceitar. Falou, por favor, aceita, que vai ficar mais barato pra gente. Foi assim que eu conheci o Beto Carreira. É só pra lembrar, galera, amanhã às 21 horas, lá no teatro. Um Fordunso. Imaculada, a galera do Fordunso também vai estar lá. Com licença da má palavra, Fordunso. É, eu e os caras também me convidaram pra apresentar, vai ser um grande, pra mim é uma grande honra estar lá. Às 21 horas, compra ingresso ponto com, não é isso? E nas bilheterias do teatro também? O que foi? Duas horas antes. Duas horas antes, então se você se aperce às 21 horas, você compra às 19 horas, fica por ali um pouquinho, faz um lanche, alguma coisa, depois você vai ao teatro. Simplesmente pra fazer uma homenagem a esse grande ícone da televisão. Ah, para com isso, rapaz. Ah, você é ícone do cinema. Tem que é bom naquilo que faz, a gente tem tempo. É, muito bem.